Dois Milagres de Jesus Jairo, príncipe da sinagoga de Cafarnaum, saíra de casa determinado. Soubera que Jesus Cristo havia acabado de entrar na cidade e que por onde passava fazia muitos milagres, curando cegos, surdos, coxos, libertando pessoas endemoniadas, ressuscitando mortos, enfim, efetuando entre o povo feitos gigantescos, coisas que homens comuns jamais poderiam fazer. Sua filha única, de 12 anos de idade, estava enferma e corria risco de morrer. Esperançoso de poder encontrar-se com o Mestre, Jairo propôs em seu coração contar a Jesus a sua triste e desesperadora situação e assim convidá-lo para entrar em sua casa, a fim de que algo pudesse ser feito em favor de sua filha enferma. Num determinado ponto da cidade encontrou uma grande multidão e o Senhor entre aquelas tantas pessoas, homem de feição sofrida, vestes e calçados simples, não aparentando jamais ter a fisionomia de um rei ou de um Messias, se julgado e interpretado sob olhares humanos. Sem pensar duas vezes, Jairo avançou e caiu de joelhos aos pés de Jesus. Por favor, Mestre, peço-te que entre em minha casa. Minha filha está muito doente e condenada à morte e creio que o Senhor pode curá-la. Só que antes do desfecho desta passagem de Jairo, alguma coisa iria acontecer. Havia também, naquela cidade, uma mulher, que até hoje não sabemos o nome, que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue, ou seja, de uma hemorragia. Ela tinha gastado tudo o que tinha com diversos tratamentos feitos à época, porém, sem que houvesse obtido sucesso. Em decorrência de sua enfermidade, vivia com fraquezas, pois era anêmica. Porém, uma das coisas que mais lhe entristecia não era propriamente apenas a sua doença, e sim a discriminação. Em virtude do mal que lhe afligia, era considerada uma mulher impura, não podendo ter contato com muitas pessoas, inclusive era proibida até mesmo de comparecer ao templo para levar suas ofertas e fazer adorações a Deus. Aquela mulher também ficou sabendo da presença do Senhor Jesus naquela cidade, e igualmente a Jairo, queria encontrar-se com o Mestre, acreditando piamente que ele poderia libertá-la. Desta forma, pensou, mesmo fraca e debilitada, vou ao seu encontro. Desta forma, vou dizer a ele o que tenho e o quanto isto vem me causando dor e sofrimento. Sabendo eu o quanto ele é bondoso, poderoso e misericordioso, uma obra em meu favor com certeza o que o Mestre de casa ele fará. E com esse pensamento, regado à mais pura fé, saiu de casa e foi ao encontro de Jesus. Porém, chegando onde ele estava, viu que nada do que tinha programado poderia ser feito. Uma multidão de pessoas necessitadas espremia o Mestre e ela percebeu que seria impossível falar com ele como havia planejado. De última hora, resolveu que mudaria a sua estratégia. Já que não posso conversar com ele, entrarei no meio das pessoas que se trombam umas às outras, mesmo sabendo de minhas limitações. E creio que, se tão somente tocar nas orlas dos seus vestidos, ficarei sã. E assim, com essa confiança, entrou no meio da multidão. Quando Jairo acabara de fazer o seu pedido, Jesus concordou em visitá-lo e já ia se dirigindo à residência daquele bom homem. E assim, contudo, abruptamente, segundos depois, o Senhor parou, deixando todos sem entenderem o que estava ocorrendo. O que foi que aconteceu, Mestre? Por que o Senhor parou de caminhar? Lhe perguntou Pedro. Respondeu-lhe Jesus. Pedro, alguém acabou de me tocar. Senhor, a multidão te aperta e oprime. Muitos te tocam enquanto andamos. Sei disso, mas alguém me tocou de uma forma diferente, pois senti que de mim saiu uma grande virtude. Então, a mulher, vendo que um alvoroço poderia se formar ali, aproximou-se e confessou. Mestre, fui eu quem te tocou. Eu convivia com uma hemorragia fazia doze anos. Contudo, agora que te toquei, sarei na hora. Agora, estou liberta de minha enfermidade. E Jesus, olhando para ela, cheio de amor e ternura, disse-lhe, Mulher, tem bom ânimo. Vai em paz, a tua fé te salvou. Desta maneira, aquela mulher voltou para casa curada e salva, com o coração jubilando, por ter recebido tão linda obra de Deus por intermédio de seu filho Jesus. Mal Jesus acabara de falar com a mulher, chegaram até Jairo, alguns dos principais da sinagoga, Jesus, ouvindo isso e percebendo o abatimento no rosto de Jairo, disse-lhe, Não tema, Jairo, creia somente. E assim, Jesus, acompanhado de Pedro, João, Tiago e os pais da menina, entrou na casa enlutada, encontrando ali as pessoas chorando e pranteando a menina. Jesus disse, Não chorem, a menina não está morta, ela dorme. Sabendo que a menina estava sem vida, riam dele, jamais imaginando o que contemplariam em seguida. ignorando os risos e perdoando a todos pela falta de fé e entendimento, o Senhor pegou a menina pela mão e ordenou, Menina, levante-se. E para espanto de todos, ela colocou-se de pé, como se nada de mal lhe tivesse acontecido, como se apenas houvesse acordado de um profundo, gostoso e repousante sono. Então, Jesus disse aos pais, Dêem comida a ela. Todos ficaram maravilhados com o que viram, porém, o Senhor pediu a todos que nada contassem a ninguém acerca do que tinham acabado de testemunhar. Perceberam o quanto foram lindos esses dois milagres de Jesus? Nossa fé sempre será a nossa vitória e a nossa salvação. Quem crer, com certeza, verá durante a vida toda a imponente e exuberante glória de Deus. Muito obrigado. Bem, o que você, Deus, o que você está aqui chorando? Ahor 설erar. Saúde e o que você está ali de hoje? Por favor, Deus, o que você está a peito? Amém. Amém. Amém.